Comandante-geral Peneteli, comissário Fostim da Costa Hateten, nela forçada a bani membro CIRA, nebemacapara embaixador América e a metinaru, tambah la orientação. Fostim da Costa Hatou Assunto, nebazie meni, relaciona a tua sã membro Peneteli, rapara embaixador Estados Unidos América e a Timor-Leste, Kevin Blackstone, e a metinaru sexta semana coto, uangira atuhalau viagem ba manatutu. A reunião é de nenê, não é de longe, eu sou comandante, atuhaldean deitant, nem me lembro Peneteli, alolha o serviço sala situaçã, nebemce ordem orientação, mas sala situaçã. Não, nenê, 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 nenê Peneteli. Hanne oan, mai be, hanne be, hanne be, hanne a vizino será, hanne parcial será, buza, nebem ne alolha o serviço, hanne boah. Seita vota hanne condutora, hanne condutora, pues, maluxilo kim pressa, hanne condutora usa, hanne ke, ne situaçã, hanne que ten ser separa. O parameters do нашего house have no espaço, nós soamos no campo. Infrações que não têm nenhum processo? Não, não só. Só se as contas não têmcómo. Você cair de mim aula no serviço? Claro que não, não faz nem sistema de organização. Diretor Centro Integrado Justão Crise, Sala Cituição, Brigadeiro-General João Miranda Descartes, Rousseau na desculpa para o embaixador Estados Unidos-América, não reconhece o acto, né? Renessem o falhanço e a linha de comunicação. Na plana severo, Clementino Maia, GMN.